O louvão para a igreja A gente apenas usa o que Deus deu A gente apenas obedece o que o Senhor manda Cali minha mãe teve a oportunidade primeira Quantos laços foram quebrados aqui? Quantos mistérios o Senhor tem revelado aqui? Conta o seu pai Conta o seu pai tem para nos dar Essa tua disposição Essa tua pouca força Veio no lugar certo Está no lugar certo, filho Vem pedir para o Deus Mas pegue, Senhor Me ensina para não fazer de novo Para não errar de novo Para não perecer de novo Senhor, me ensina a mudar A fazer diferente Pede o Senhor, pede o Senhor Pede o Senhor para o Senhor em cima Pede o Senhor, meu Deus Aqui é a casa do oleiro É a olareira do tal Você não vai andar hidratado pelo Senhor Muita, Senhor Muita, Senhor Porque ainda há esperança Senhor, faça trazer o testemunho de vitória Obrigado, Espírito Santo Obrigado, Senhor Jesus Porque a casa é Tua E Tu governa este ano de luz E Tu manda neste ano de mente E Tu faz do jeito que Tu queres E a igreja Glorifique e exalte esse Deus Glorifique e exalte esse Deus Porque o Senhor vai sustentar mais E a missão é uma oportunidade de somar